Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, eu recebi uma mensagem aí no meu Facebook Vocês podem entrar em contato comigo pelo Facebook também, pelo Twitter, bacana É top demais E o Doff Clash, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês O banner dele pra vocês poderem se inscrever O link do canal dele vai tá aqui na descrição Então corre lá pra se inscrever, moleque manda muito bem E ele me mandou uma mensagem aí falando Cara, eu tenho aqui os Goblins, os primeiros Goblins Moonwalk, passinho Moonwalk do Clash Royale, rapaziada E aí eu fui ver, e aí ele me mandou esse vídeo aí, cara Fui dar uma olhada nesse ataque, nessa batalha aí E ele me mostrou, falei, nossa, que doideira, moleque E aí vamos vendo ali, ó, uma batalha comum aí que ele tá batalhando O Doff e o Tube ali, ó, aqui embaixo E aí vocês vão ficar de olho Lá em cima, os Goblins do mano, do adversário Vão dar um passinho Moonwalk, cara Vai ser muito engraçado Dá uma olhada nisso aí, rapaziada Você tá vendo ali os gigantes, os servos, os bárbaros dele E aí ele vai colocar ali os, ó lá, colocou os Goblinzinhos Dá uma olhada nesses Goblins, rapaziada Mataram o gigante E aí tem um ali, ó, que ficou no passinho do Moonwalk, moleque Ficou no passinho do Moonwalk Só de boa Aí ele deu uma rodadinha E desceu pra pegar as arqueiras Que beleza, rapaziada Vamos ver de novo, mais próximo agora Os Goblins lá, ó Dá uma olhada nisso daí, cara Passinho do Moonwalk, moleque Que que é isso, né, rapaziada Ó lá, o maluquinho ali, ó Goblin Moonwalk total Michael Jackson lá, veia, moleque Chegando junto ali, ó E fazendo aquele passinho do Moonwalk, mano Que loucura, né, rapaziada Às vezes a gente vê algumas coisas muito engraçadas como essas E, cara, se você viu alguma coisa muito engraçada como essa daí No Clash Royale, no Clash of Clans Entre em contato comigo, me manda uma mensagem No Twitter eu já falo que é muito fácil de responder Então se você tem um Twitter, você já tem um canal muito fácil Entra lá, me manda uma mensagem Eu consigo responder todo mundo Então dou uma olhada em todas as mensagens que eu recebo Manda lá que é da hora No Facebook também você pode mandar por uma inbox ali pra mim Me marcar não adianta Me manda uma inbox, me manda o que que se trata E eu vou dar uma olhada lá pra você Se for da hora eu trago aqui também E eu dou os créditos pra quem me disser Que me der o vídeo, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo aí, ó Onde o Doth batalhou ali E teve ali na batalha Um Goblin Moonwalk, né, moleque? Um Goblin Michael Jackson É isso aí, rapaziada Então este foi o vídeo de hoje Espero que tenham curtido essa zoeirinha de leve E é isso aí O Bug dos Goblins Moonwalk, moleque Então se inscreve no canal Se você nunca foi inscrito no canal Sejam muito bem-vindos Deixa aquele like pra fortalecer o canal E é nóis, moleque Não me venham com papagaiadas É nóis Fui 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 Fui